Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui explicar o que viria a ser exegese. Bom, é uma área meio complexa, tanto é que eu fiz um manual de exegese do Antigo Testamento. Algumas pessoas julgam que o professor Fábio não é exegéter, é apenas um crítico textual. Aí vem a pergunta, o que constitui a exegese? A crítica textual é nada mais e nada menos do que uma das ferramentas da exegese. Então, uma exegese perfeita, o que viria a ser uma exegese perfeita? Dentro de um texto, você fazia análise da crítica textual, análise da crítica literária, das fontes e das formas. O que vocês estão vendo aí é a dissertação de um amigo meu, de um ex-aluno meu da faculdade, chamado Ezequiel Alves da Silva. E eu tive a felicitação de ter acompanhado o desenvolvimento do trabalho dele. Ele usou o meu livro como referência bibliográfica também, agradeço muito por isso também. E eu fui praticamente o auxiliador dele no trabalho dessa dissertação de mestrado dele, que foi a comparação do conceito de conversão no Evangelho de Lucas, a partir de uma leitura no livro do profeta Jonas. A apresentação foi na Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Batista, Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O requisito para obter o título de mestre em teologia, o orientador foi o professor Dr. Jonas Machado. A defesa foi em 2009. Eu estou colocando isso aqui para que? Vocês vão entender meu raciocínio. Algumas pessoas questionam, o professor Sabino não é isso, não é aquilo. Então, fica complicado. Então, uma das provas são trabalhos acadêmicos que eu já auxiliei e já prestei serviço. Na parte de agradecimentos, está aqui o meu nome, que ele agradece bem aqui. Juntos com o professor Silas, professor Vandelei. Meu nome aqui é professor Dr. Fábio Sabino, pela ajuda e pelo tempo que se dispôs a me encaminhar e indicar passos de suma relevância na concretização desse trabalho. E fora isso, agora nós chegamos aqui no corpo da dissertação. No corpo da dissertação, dentro da parte da crítica literária, existe o nosso nome de semiótica. Existe o aspecto sincrônico-diacrônico. Então, para que constituem a exegésis completa, além da crítica textual, a pessoa tem que saber fazer a crítica literária, lidar com esses dois aspectos, sincrônico-diacrônico, crítica das fontes e crítica das formas. Aqui ele traz o conteúdo. A semiótica não se ocupa em buscar o significado do sentido do texto. Ela se ocupa de estudar os signos da linguagem e sua articulação. Sincronia e diacronia são categorias fundamentais dessa ciência. Podemos, primeiro, estudar o texto sobre a condição atual ou procurar explicar como se formou a redação que chegou até nós. No primeiro caso, dá-se uma leitura chamada sincrônica. No segundo, a leitura é do tipo diacrônica. Sabino 2009, página 381, que é do meu livro. Então, eu não sou apenas um crítico textual. Então, eu tenho um manual que eu faço, eu explico e oriento as pessoas como faz. Tanto é a demonstração da aspera da sincronia, da segmentação aqui do texto. Eu quem assessorei praticamente aqui. Você tem a segmentação do texto, tudo em hebraico, da forma que ele deve ser segmentado. Isso é crítica literária, já não é crítica textual. Crítica textual é você julgar o valor das variantes contidas no aparato crítico. Crítica literária é você delimitar o texto, chegar em porções menores, para você entender o trocadilho ali do pensamento do escritor. Ou seja, as notas de aberturas, as notas de interrupção, da segmentação do texto. Então, não é uma coisa tão simples assim. Depois disso, ele vem aqui a forma do português. Aí depois existe o aspecto, ele faz um esboço. Aí tem uma parte aqui da semiótica também. Ele traz uma parte da semiótica, eu vou abaixar mais aqui. E traz análise lesticográfica. O que viria ser essa análise lesticográfica? Na verdade, seria a crítica das fontes, onde foi-se analisando os vocábulos desde a sua origem, a fonte. Ou seja, de que forma surgiu aquele conteúdo, daquele vocábulo. Então, o que se faz? Se faz um levantamento na crítica das fontes, e você averigua a estrutura daquele vocábulo. Por exemplo, ele pega essa expressão, vai rir de varadonai, a expressão hebraica. Aí ele pega as atestações que existem, e ele vai fazer a investigação dessa mesma construção em outros textos, para você chegar à fonte de algo. Isso é crítica das fontes, tá? Então, para quem não sabe, só uma orientação. E qual é o livro que ele está usando? Está aqui embaixo. O professor Fábio Sabino, Manual de Exegés do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28, página 91. Então, para quem diz que eu sou apenas um crítico, eu acho que a pessoa está enganada. Então, eu tenho uma obra publicada de exegese e presto assessoria para quem faz mestrado ou doutorado. E quem estiver precisando de uma assessoria na parte de exegese, para fazer sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado, eu estou aqui à disposição. Eu quero propor aqui um desafio um pouco diferente, um pouco mais acadêmico, mas também que esse desafio vai ser para as pessoas que se dizem ser espirituais, que não precisam do conhecimento da letra, não precisam de um curso de teologia, porque Deus lhe ensina todas as coisas, lhe revela. Então, você, o homem espiritual, que tem o Espírito Santo, eu desafio você, com o seu Espírito Santo, a fazer uma exegese de um texto bíblico, que você também exegeta, e você é estudioso, e você que conhece o grego. E depois o desafio vai ser para o Antigo Testamento. Qual é o desafio? Só que tem uma questão. Não é para pegar trabalhos prontos de exegeses, que existem hoje na internet. É você pegar e você fazer uma exegese. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um trabalho que eu estou fazendo para um rapaz que está mistrando na UNESP. Um texto aqui, lógico, não há necessidade de você pegar vários versículos, mas qual é o desafio proposto? Primeira coisa, você fazer uma tradução interlinear ao pedra-letra. Não quero escaneado, vai ter que ser da forma que está aqui. Após essa tradução interlinear, a pessoa vai ter que fazer o quê? Aqui eu estou usando dois textos. Delimitar o texto. Está aqui a delimitação do texto, depois que você faz a tradução interlinear. Depois da delimitação, você fazer a segmentação e explicar cada uma das segmentações o qual você segmentou. Veja bem, o desafio é proposto apenas no aspecto sincrônico. Sincronia e dentro da semiótica, não é diacronia. Apenas a sincronia para o seu trabalho, um desafio rápido e o vídeo não ficar muito demorado. Então, só no aspecto sincrônico, você usa a questão da semiótica. Então, você delimita, abre as perícopes, segmenta o texto e explica cada segmentação, porque você segmentou daquela forma. Depois da segmentação, se houver um contexto paralelo, igual aqui no meu caso, estou analisando Lucas 957, Mateus 8, 18. Então, você abrir a análise paralela dos sinóticos, explicar também a questão do sinótico paralelo, dentro da segmentação e da delimitação da crítica literária. Então, explicar cada uma dessas segmentações, essa análise paralela. Após isso, a crítica literária, você vai pegar o texto, o aparato crítico de Nestri Allard. Um exemplo aqui, o texto que estou utilizando. Está aqui o texto de Nestri Allard e aqui o aparato crítico. Ou seja, para quem não conhece, vai ficar complicado. Então, você vai precisar decodificar todos os símbolos aqui no aparato crítico. Decodificou? Beleza! Então, você está pronto a partir para a crítica textual. Então, vou pegar aqui o exemplo. Está aqui o aparato crítico. Está aqui as variantes. Primeiro, a maioria do versículo 57. Vou usar só um exemplo aqui. Eu vou abaixar. Dentro do aspecto do julgamento da variante, não é apenas decodificar os símbolos propostos no aparato crítico, não. Você vai ter que fazer o quê? Eu vou até abaixar um pouquinho aqui. Você vai ter que fazer a evidência externa e a evidência interna. Então, um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui. Vai. Versículo 62. Primeira variante aqui. A expressão grega pros alto roiesu para coênio Jesus, sendo o aparato crítico de Nestri Allard, deverá ser substituída pela expressão eipederoiesus, porque a mesma está inversa segundo as seguintes testemunhas do papiro. 45, 75, artes vaticano, uncial 0181, minúsculo 700 e alguns manuscritos da versão... Há também a inversão proposta, eipederoiesus, protos, auton, na seguintes testemunhas, quadris alexandrino, efraimi, frairianos, coridete e assim sucessivamente. Há também uma outra expressão, uma outra inversão, que é eipedemprosanton, que está atestada pelo quadris sangalenses. Bom, você fez a decodificação? O que é proposto? O que está no texto de Nestri Allard? Bom, Nestri Allard, ele utiliza a forma que está ali, que eu li a primeira. Ele é atestado pelo Códice Naide, Códice Bizai, porém o Códice Bizantino está com uma pequena variação, Códice Regis, Códice Aquitinus, família 1, os minúsculos 3, 3, 1, 2, 4, 1, 25, 4, 2, e alguns outros também, como as versões em latim. O ciríaco apoia a representação do texto de Nestri Allard. E aqui, eu discordei da versão de Nestri Allard. Aí, eu faço a evidência externa, depois você vai trabalhar nos três quesitos. Você vai trabalhar a quantidade, a idade e tipo textual na evidência externa. Aqui, eu faço a análise da substituição, alteração da expressão grega. Aqui, eu coloco a relação dos manuscritos. Depois, eu faço a testação da expressão grega, da forma que Nestri Allard coloca no seu texto, aqui em grau de dúvida. Depois, você vai chegar no conceito de quantidade, que eu já julguei. Quantidade, conceito, a se destaca. Em termos de idade, conceito, a se destaca. E o conceito de tipo textual, conceitual, também se destaca. Aí, você faz a análise, a síntese da análise externa, e aí, você vai partir para a análise interna, para a evidência interna. Quais são os três quesitos da evidência interna? Você vai trabalhar com o texto mais curto, o mais difícil, e aquele que explica a origem das variantes. Então, eu estou aqui com o texto mais curto, já estou aqui, já expliquei. O conceito de texto mais difícil, o conceito da leitura que explica a origem. O conceito A pode ser explicado pelas suas inversões, que apoia o mesmo, ou seja, em termos de atestação das testemunhas, mesmo que os manuscritos invertam, não apoia o texto de Néstor Aarland. Aí, eu faço a síntese. Por todas as regras, tanto externa e interna, o conceito A é tido como o mais fiel, por estar no texto. Porém, a expressão que julguei estar no texto como fiel, é eip de roiessus, tá? Por seu tipo textual ser melhor, e por estar amparado por dois grandes papiros. Ou seja, por que melhor tipo textual? Porque é um tipo textual alexandrino. Então, o exegeta sabe muito bem disso, dos tipos textuais. Do estudioso, acredito também. E aquele que é o homem espiritual, que o Espírito Santo ensina, não precisa de alguém que lhe ensine, então o Espírito Santo também vai revelar para vocês os tipos textuais. Então, está aqui o desafio. O desafio você, exegeta, você estudioso, você que é espiritual, e que tudo lhe revela, que ninguém lhe precisa ensinar nada. Então, está aqui o desafio. Esse é o meu trabalho, é essa a minha formação. Se você quer aprender a fazer exegeses, como faz aqui, dentro da simiótica, dentro da sincronia e diacronia, entre em contato comigo pelo meu site, www.professorfabiosabino.com.br, tá certo?